Espírito Santo, meu Consolador Espírito Santo, sabes quem eu sou E mesmo assim, se importas comigo E mesmo assim, moras em mim Tu és santo Tu és santo Que outra palavra se faz necessária Pra te descrever Tu és santo Tu és santo Procuro palavras pra te descrever Espírito Santo Amigo, abrigo, renovo, consolo Espírito Santo de Deus Que fala Comigo Que ora por mim Com gemidos Inexpeníveis Em todos os momentos Vem me convencer Que sou dependente de Deus Sou dependente de Deus Não te afaste de mim Espírito Santo Espírito Santo Espírito Santo de Deus Não te afaste de mim Espírito Santo Espírito Santo Tu és santo Tu és santo Em outra palavra Se faz necessária Pra te descrever Tu és santo Tu és santo Procuro palavras Pra te descrever Espírito Santo Pra te descrever